A realidade do trânsito no Vale do Aço não é diferente das demais cidades da área de cobertura da TV Leste, né? É isso porque dois acidentes foram registrados em duas rodovias da região, a 381 e a 458. A Gisele Ferreira chega com detalhes desses dois casos pra gente. É, Gisele, e aí eu sempre vou dizer, né? Mais um acidente na 381, hein, Gisele? Mais uma vez a BR-381 sendo palco de acidentes de trânsito no perímetro urbano aqui em Ipatinga. A vítima é um homem de 41 anos, ele conduzia um veículo pela rodovia quando perdeu o controle e bateu contra uma árvore. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros. O SAMU foi quem encaminhou a vítima para o hospital Márcio Cunha. Como o homem estava inconsciente, não conseguiu dar detalhes, né? Não foi possível dar detalhes sobre essa dinâmica do acidente, Nico. Ele foi levado para o hospital onde ficou internado. Agora, outro acidente, mas na BR-458, aqui também na região do Vale do Aço, foi próximo ao município de Iapur. Este acidente envolveu dois veículos de passeio. De acordo com as informações, um dos carros seguia na direção de Ipatinga, quando outro veículo, no sentido contrário, bateu de frente com este carro. Quatro pessoas, quatro passageiros que estavam nos dois veículos, foram levados para o hospital Márcio Cunha, aqui de Ipatinga, com ferimentos. E ficaram internados. Eu volto com você, Nico. É, Gisele. Não está fácil, não. 3, 8, 1, 4, 5, 8. Lá no lado do Fantone, é a 418 e 116, né? Do lado de cá com os meninos é 2, 5, 9, é 3, 8, 1. Misericórdia, né? Deixa eu só confirmar aqui a informação que eu estava falando dos cães, aqui do bombeiro de Valadares, né? Que estão ajudando lá no Rio Grande do Sul. O cãozinho é o Bono, né? O Bono está lá e os demais cães são de Belo Horizonte, mas está feito aí, está dado o recado.